Fala meus amigos torcedores, se liga que nesse vídeo eu vou passar para vocês todos os resultados dos jogos de hoje, sábado 12 de 2 de 2022, se liga! Nos jogos, todos os jogos que aconteceram hoje, pelo estadual, Copa do Nordeste e Mundial de Clubs, beleza? Bora lá! O primeiro campeonato aqui é o Carioca, tivemos dois jogos, o primeiro jogo entre Bangu e Rezende ficou no 0x0, o segundo jogo entre Volta Redonda e Madureira, o Madureira ganhou de 1x0. O próximo campeonato é o Paulista, pelo Paulistão tivemos três jogos, o primeiro jogo entre Botafogo e Água Santa, pelo Paulistão, o Água Santa ganhou de 2x0. No segundo jogo entre Novo Horizontino e Guarani, o Guarani ganhou de 2x1. No terceiro jogo entre Santo André e Ferroviária ficou no 2x2. Jogos do Paulista, Mundial de Clubs, o Al Hilal recebeu o Hawali e perdeu de 4x0. O Chelsea recebeu o Palmeiras e ganhou de 2x1, mais uma vez tirando aí o Mundial de Clubs do Palmeiras, né? Mas é isso mesmo, jogo é jogo, é isso aí, Mundial de Clubs. O próximo campeonato é a Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste, a gente vê aqui Botafogo e Alagoinhas e o Botafogo ganhou de 1x0, o Botafogo da Paraíba. No segundo jogo entre Bahia e Globo, o Bahia meteu um chocolate de 5x0 em cima do Globo. No terceiro jogo entre Náutico e Fortaleza ficou no 2x2. No quarto jogo entre Ceará e Sampaio Correia ficou no 1x1. Jogos da Copa do Nordeste. Próximo campeonato, Pernambucano teve só um jogo entre 7 de setembro e Santa Cruz, onde Santa Cruz meteu 3x1 em cima do 7 de setembro. O próximo campeonato é o Goiano. Dois jogos. No primeiro jogo entre Aparecidense e Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense ganhou de 2x1. No segundo jogo entre Goiás e Goianesia, o Goiás ganhou de 2x0. Jogos do campeonato Goiano. Pelo campeonato Catarinense teve só um jogo entre Havaí e Juívia, onde ficou no 0x0. Próximo campeonato é o Paranaense. Pelo Paranaense também só teve um jogo entre Paraná e Londrina e ficou no 0x0 também. Próximo campeonato é o Campeonato Cearense. Pelo Cearense tivemos quatro jogos, onde o primeiro jogo Maracanã e Pacajus, o Pacajus ganhou de 2x1. No segundo jogo entre Calcaia e Atlético-Cearense, o Calcaia meteu o calcanhar no Atlético-Cearense e ganhou de 5x2. No terceiro jogo entre Icasa e Ferroviário, ficou no 1x1. E no quarto jogo, eita, esse foi um chocolate daqueles... Chocolate delícia da Cacau Show, hein? Se liga. Foi 7x0 o Iguatur meteu no Crato. Beleza? Campeonato... Jogos do Campeonato Cearense. O próximo campeonato é o Gauchão. Pelo Gauchão, o Caxias recebeu o Internacional e perdeu de 1x0. O Guarani recebeu o São Luís e ficou no 2x2. O Almoré recebeu o União e ganhou de 2x0. O próximo campeonato é o Mineiro. Pelo Mineirão, tivemos quatro jogos, onde o Atlético-Cearense recebeu o Patrocinense e ganhou de 1x0. O América Mineiro recebeu o Atlético Mineiro e perdeu de 2x1. O Tombense recebeu o Cruzeiro e tombou. Perdeu de 3x0. E o Democrata recebeu o Uberlândia e ganhou de 3x0. Fez o papel de casa. Muito bem. E o próximo campeonato é o Baiano. O Baiano. Onde teve só um jogo entre Juazeirense e Doce Mel. Que ficou no 0x0. Beleza? Galera, esses foram os jogos de hoje dos campeonatos estaduais, Copa do Nordeste e Mundial de Clubes. Lembrando que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Beleza? E deixa teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos, torcedor. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Valeu. Fica na paz. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.